Tudo que tem um fôlego, louva ao Senhor. Estamos na casa de Deus, na oração. Viemos aqui nesta noite, na presença de Deus, primeiramente para adorar a Deus. Ele é o Senhor, o nosso louvor, adoração, gratidão, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ajuda. Agora eu peço que você feche os teus olhos e atra a sua mente diante do trono de Deus. Ele é o Senhor, o nosso louvor, adoração, gratidão, por tudo que Ele tem sido o teu coração. Fala com o Senhor nesta noite, ele é a tua voz ao trono do Senhor. Ele quer ouvir a tua voz, quer ouvir a tua voz de gratidão, quer ouvir a tua voz de pretição. Mas fala com o Senhor, fala com o Senhor, ó Deus amado, fala-nos diante de Ti mais uma vez. Somos virados em um lucro, o que Ele tem feito, por tudo que Ele tem sido a vontade de fazer neste lugar. Agora nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos ouvir e fecha com a voz real em nosso meio. Vai voltando os corações, toca-se lá em cada coração aquele que ainda não conseguiu sentir. Vai fazer a sua vez, graça, que possa ser doido. Que o Espírito Santo vai envolvendo, que o Espírito Santo vai envolvendo, que o Espírito Santo vai envolvendo os teus filhos. Vai contando, onde a minha voz não alcança, mas assim vai louvendo, Senhor, roubaram os precisões de Ti. Nós precisamos sentir a tua voz aos nossos ouvintes, sentir o toque das tuas mãos ao nosso coração. Não faz nós precisamos sentir o toque das tuas mãos ao nosso coração. Não faz nós precisamos sentir o toque das tuas mãos ao nosso coração. O Espírito Santo vai envolvendo, que o Espírito Santo vai envolvendo, que o Espírito Santo vai envolvendo os teus filhos. Que aqui se encontram, Senhor, que essa morte seja uma morte diferente. Uma morte de adoração, uma morte de conexão, uma morte de nós, por Deus, saia da vida e dizer. Que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O aleluia. Aleluia. O Senhor foi abençado. Foi falar de Deus, Espírito Santo. Falar que Jesus Cristo Santo vai dar para a igreja. Seja bem-vinda, nosso meio. Espírito Santo, seja bem-vinda, nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado é teu nome. Glorificado é teu nome. Eu te ouço. Eu te ensalvo. Obrigado Senhor, obrigado a Deus Se você sentiu a presença real no Espírito Santo Se você sentiu a presença real no nosso Senhor Aplanda o Senhor nesta noite Aplanda o Senhor que merece o nosso local Aplanda o nosso louvor e o nosso céu Aplanda a liberdade nesta noite E a glória a Deus Que respira a liberdade Aplanda a liberdade nesta noite Nada só para ver comigo Vou ler um versinho da vida ainda Segunda Epístola do Apóstolo São Paulo, capítulo 2 Segunda Epístola do Apóstolo São Paulo, capítulo 2 Segunda Epístola do Apóstolo São Paulo, capítulo 2 Aleluia Quantos querem ser vazos de honra nesta noite? Diz assim a Palavra de Deus Ora, numa grande casa Verso 20, capítulo 2, versos 20 Segunda Timóteo Ora, numa grande casa Não somente há vazos de ouro De prata Mas também de pau E de bato Uns para honra E outros para desonra Quem aqui é vazos de honra? Diga amém Amém! Por favor, não seja vazos de ouro não Vazos de prata, diga amém Ó, agora é isso Vazos de pau Amém? Amém, tio Não, não Não faz Eu sei que você não é vazos de pau Quantos que são vazos de barro? Diga amém Aí, agora um pouco você levantaram a mão Ficaram com a mão Fica assim, eu sou Eu sou Vazos de barro Vazos de barro Mas um passo de barro nosso Eles